Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. A gente vai falar da Tron hoje da TRX. A Tron fez uma parceria importante com a Ruob e os dois tokens TRX e HT estão explodindo nesse exato momento e eu estou fazendo esse vídeo meio que às pressas aqui para poder atualizar vocês na sexta-feira. Então se você quer saber que maluquice é essa da parceria da Tron com a Ruob, fica aqui nesse vídeo até o final que eu explico tudo para vocês na sequência do vídeo. Esse é o canal The Off Trade. Você é muito bem-vindo para participar desse canal. Segue o vídeo. Bom pessoal, e antes da gente iniciar o nosso vídeo, este vídeo é sim recomendado pela corretora BitGet. A corretora BitGet é a corretora que eu utilizo para fazer minhas transações futuras porque é top mesmo, não é só porque é patrocinador aqui, não. É boa pra caramba, pode apostar. E tem novidade ainda, tem taxa zero no esporte, você ganha 40% de desconto para fazer as operações futuras com o link que está aqui embaixo. Você vai gostar, eu tenho certeza, sem contar o tanto de prêmio que eles ficam dando o tempo inteiro com as promoções que eles fazem lá e você recebe no e-mail. Pode participar diretamente do grupo da BitGet e eles dão suporte para você. Tem Pix, claro que tem, tem informação pra caramba. É top. A corretora BitGet é a corretora que eu utilizo para fazer minhas operações no futuro e o link está aqui na descrição. Vamos lá, vamos falar então aqui dessa parceria que a Tron fez, a TRX fez com a Huobi. E olha aqui galera, que bacana. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou ter que traduzir aqui então, dá licença aqui que vai demorar um pouquinho porque eu não entendo japonês. Acho que é japonês essas letrinhas aqui. Vamos lá. Então vamos começando aqui. O senhor da Tron publicou no seu Twitter. Entrando na Huobi pela sexta vez. Começo cinco horas da manhã o meu serviço. Em uma entrevista exclusiva às cinco e meia, ele fez essa entrevista na Bloomberg. Olha, onde é que o cara está dando entrevista, tá? Aprendi sobre a importância da primeira listagem de tokens, a Tron como moeda legal nacional. O que ele está tentando falar aqui? Deixa eu dizer pra vocês o que ele está querendo dizer. Eles estão transformando a TRX, a Tron, a Rede Tron e a TRX, eles estão transformando pra que seja convidativo pro token, pra empresa ser uma moeda de uso nacional. Segundo eles, eles querem que seja tão convidativa pra que países adotem a moeda. A exemplo que El Salvador fez com o Bitcoin. Olha que bacana. Então os caras estão dando um passo gigantesco aqui pra fazer com que mais países possam migrar pro mundo das criptomoedas e aceitar a criptomoeda como moeda oficial do país. E aqui ele deixa tudo bem declarado aqui no Twitter que ele está trabalhando em cima disso. Olha só, vamos lá, vamos pegar aqui. Tron como moeda legal nacional, que é tão importante para a Web3 quanto foi importante para El Salvador a adoção do Bitcoin. Ao mesmo tempo adotamos a estratégia... Aqui galera, pega essa visão aqui. Ao mesmo tempo adotamos a estratégia de HT, que é o token da Huobi. Consideramos a HT como uma reserva de acumulação de longo prazo. Atualmente acumulamos dezenas de milhões de HT e continuaremos a aumentar. Nossa participação já existe em dezenas de milhões de HT e continuarão a aumentar. O que ele está dizendo aqui? Que eles vão guardar as HT como um token, uma reserva de valor para longo prazo. E estão comprando HT de reserva de valor para longo prazo. Agora, o que você acha que está acontecendo com o token HT depois que eles colocaram essa notícia aqui? Vamos ver. Bom, e este daqui é o resultado da HT depois da notícia passada pelo CEO da Tron. Olha isso daqui galera. O token valorizando quase 100% em 3 dias. E olha como está subindo forte. Inclusive, se a gente colocar aqui no gráfico semanal, vamos ver aqui. Olha, o semanal deu sinal de alta aqui no RSI galera. Olha lá. O rompimento foi aqui embaixo. E agora olha essa paulada que está dando aqui. Então, os caras estão acumulando dezenas de milhões de tokens. A gente está falando de um token que custa praticamente 8 dólares. Então, dezenas de milhares de tokens da HT. É muita grana que eles estão acumulando. E a galera parece que comprou e adorou essa ideia. E o token explodiu. Não só a HT, mas também a TRX está em rompimento. Hoje está subindo nos últimos dias. Não corrige. Já acendeu também alta no RSI. Com essas notícias todas que estão falando aqui. Eu vou ler um pouquinho mais para vocês. E também tem rompimento ascendente. A TRX está fazendo máxima com a máxima de ontem. Inclusive agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês no gráfico. Olha, esse é o token da TRX. A gente viu que já fez o primeiro rompimento. Acendeu também o indicador lá embaixo. E a gente está... Galera, a gente está muito próximo de fazer esse rompimento aqui. Que seria o rompimento de uma linha de tendência histórica da TRON. Da TRX. Se a gente fizer esse rompimento aqui 0.069 centavos. Isso é 70 centavos. 0.070. A gente está fazendo o rompimento da maior estrutura de baixa que a TRX já teve. Está entendendo? Deixa trabalhar, galerinha. Vamos ver aqui um pouco mais sobre essas participações e essas informações. Aqui ele fala que em uma entrevista, né? Ele falou sobre a TRON e a estrutura nacional de dominância. Porque as criptomoedas TRON, da Web3, se tornando moeda legal, é um progresso em comparação com o movimento do Bitcoin em El Salvador. Eu falei sobre... Em um vídeo que ele estava comentando aqui. Falei sobre o compromisso de aumentar a nossa reserva em HT. Ou seja, ele tweetou três vezes garantindo o compromisso que a TRON vai ter, que a TRON tem, está tendo, junto com a Huobi, em aumentar a reserva deles mesmos em HT. Então, se os caras mesmos estão guardando as HT, comprando a HT, colocando mais HT dentro da carteira deles, é óbvio que eu também vou, né? Se eles mesmos estão correndo esse risco, por que eu não irei correr esse risco? Aqui, então, ele mostra a live que ele teve. A live foi com a Bloomberg, não foi com nada normalzinho, não foi nada mais, nada menos que a Bloomberg. Deixa eu ver aqui, tem mais uma informação aqui em cima que eu estava vendo antes. Vamos lá. Vamos mesclar o ecossistema... Olha, mais notícia importante aqui. Vamos mesclar o ecossistema TRON e a BitTorrent Shine e o ECO. Vamos implantar o capital suficiente para encorajar todos os desenvolvedores da ECO a construir junto com a TRON e a BitTorrent Shine. Vamos construir. Ou seja, mais parceria. Tá certo, galera? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa notícia, já chega deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal se é a sua primeira vez aqui. Aproveitamos as grandes coisas, se tornarão realidade. Isso é capacitar a HT, é o próspero, a HT aumentar a ecologia de TRON e a ecologia aumentará todas as distâncias faciais. Ou seja, claro que a tradução aqui de japonês, eu acho que é de chinês, não sei. Acho que é japonês para português, não vai ficar perfeito. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que estão trabalhando para fazer a reserva mesmo de valor, utilizando a HT como reserva de valor, galera. A HT era o token da Huobi, da corretora Huobi. E agora com essa parceria que eles fizeram, eles estão guardando a HT. Então, pode ser uma boa ter uma quantidade de HT na carteira, de repente fazer um stake, alguma coisa assim. Pode ser uma boa, tá? Vamos dar uma sequência aqui. Mais atualizações, mais consolidando a parceria com a ECO, a BTTC. No futuro, combinaremos a ecologia ECO com a ecologia de cadeia cruzada BTTC, para criar uma ecologia da cadeia pública. Uniremos forças também e implantaremos capital para incentivar os desenvolvedores da ECOTRON. A TRON implantar capital e incentive desenvolvedores da ECO para trabalhar junto com a TRON e a BTTC. Então, bastante atualizações importantes aqui para eles. Deixa eu pegar este Twitter aqui. Tem bastante coisa que eles estão falando. Aqui mais um Twitter. Então, nunca parei de trabalhar no avanço e desenvolvimento do comércio eletrônico. A tecnologia blockchain na região do Caribe. TRON está honrada e comprometida em continuar esses esforços para ajudar a adoção da tecnologia blockchain. Então, galera, no resumo aqui, a gente já vai dar uma olhadinha no gráfico dos ativos, mas no resumo, eles estão entusiasmados e enganjados em fazer a TRON ser uma moeda que seja aceitável em outros países como moeda nacional e não só o Bitcoin. Pode ser uma coisa interessante, porque a gente sabe que a TRON tem uma blockchain rápida e barata. O custo de transação da TRON é um custo pequeno. Tem muitas pessoas que só usam a rede TRON para fazer essas transações. Envio de criptomoedas. É rápida, barata e segura. Não temos quase relatos de problemas de hacker ou de qualquer coisa do tipo, ou de pausas na pane na rede, coisas do tipo. Então, é uma blockchain top, legal, e estão tentando fazer com que outros países enxerguem isso e possam adotar a TRON como moeda nacional. Imagina que bacana. Dentro desse mesmo cenário, estão, então, usando essa parceria que foi feita entre Huobi e TRX, a TRON, para fazer agora uma reserva de valor em cima do token da Huobi, que está subindo bastante de valor. Bacana, bem interessante isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Primeiro, TRON, vamos no CoinMarketCap. A TRON tem um capital hoje, deixa eu colocar aqui em dólares. O que é o melhor de a gente trabalhar? O capital da TRON hoje é de 5 bilhões de dólares. O fornecimento total circulante é de 92 bilhões de fornecimento máximo e circulante também. Já foi disponibilizado toda a quantidade de ativos na rede. O capital de mercado hoje total diluído seria de 5,808 bilhões. O capital de mercado totalmente diluído. No último dia tem subido bastante. Nos últimos sete dias, a TRON também tem subido bastante. E, claro, a gente vem numa correção fantástica nos últimos meses para cá, quase fechando um ano de correção. Mas, comparado com outros ativos, a TRON tem se classificado muito bem entre os mais evoluídos. E, comparado com muitos ativos, a queda da TRON quase que nem se compara. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pegar a queda desde 21 abril de 2021. Estou usando aqui o gráfico da Binance. É isso aí mesmo. Já começa que ela continuou subindo, mesmo com o mercado corrigindo. A gente pega aqui dezembro, 21. Deixa eu ver aqui, 22. A queda atual da TRON é de cerca de 35%. Enquanto o Bitcoin, por exemplo, estamos trabalhando com quase 70% agora de correção. E a queda atual da TRON é de 35%. Ou seja, bem inferior. Uma queda bem inferior. E uma estrutura próxima de um rompimento. Se acontecer esse rompimento aqui, a gente pode ver a TRON voltando, inclusive, para topo anterior. Fazendo topo duplo. Então, está bem. A expectativa da TRON aqui está indo muito bem. Obrigado, está certo? Já o token da Huobi, vamos pegar aqui de dezembro, setembro de 2021. Eu estou pegando para fazer a leitura só desse ano, tá? Token da Huobi, agora, nesse exato momento, está com 22% de defasagem de início de 2022 para cá. Para ver que também recuperou muito dessa queda que aconteceu aqui no token da Huobi. Agora, no momento que está. Como a gente subiu aqui no RSI, podemos até pressupor que ele vai fazer a parte de cima do RSI. E aí tem muito para subir até lá ainda, tá, galera? Pode ser que faça isso. Vamos torcer para que seja assim. Então, a gente está falando aqui de dois projetos bacanas. Os dois estão interligados com parcerias importantes. Se a gente pegar de novo aqui, vamos pegar o gráfico da TRON para a gente ver. Que aqui na HT, a gente consegue ver que foi realmente depois da parceria que o token da HT explodiu. Agora, no token da TRON, a gente consegue ver que não é de agora. Que a TRON já vem evoluindo, já faz uns dias. Se a gente pegar aqui, por exemplo, no gráfico diário. Vamos estabilizar aqui o gráfico da TRON. Então, podemos ver que já faz alguns dias já que, desde que informações e notícias importantes começaram a ser compartilhadas, a gente vê que a TRON tem crescido bastante. Desde aqui, desde dia 1º de outubro, setembro, outubro, ela fundou aqui o seu fundo duplo e acabou acendendo, fazendo rompimento de estrutura. Pode ser uma boa, se eles continuarem com essa pegada aqui, atualizando a galera o tempo inteiro lá. Pode ser uma boa, pode ser que os dois tokens vá para o espaço. Vamos falar de Bitcoin rapidinho aqui? Galera, para a gente finalizar aqui com o Bitcoin, minha expectativa do Bitcoin para esta semana e para a semana que vem. O que acontece? A gente sabe que estamos próximos da próxima marretada de Jerome Powell. Estamos agora, hoje, dia 14 de outubro. Vai ser agora no final do mês, início do mês que vem, início do mês de novembro. Percebemos, na última vez até coloquei um vídeo aqui no canal, explicando que a gente tem uma correlação com o dia que acontece a taxa de juros, o aumento na taxa de juros lá pelo Jerome Powell no feed americano e a precificação que antecipa isso. Começamos a precificar o aumento da taxa de juros cerca de 13 dias antes. Como a gente está chegando próximo do dia 17, que seria entre dia 17 e dia 20, deve de acontecer a precificação. Então, acredito que o Bitcoin até possa continuar evoluindo esse final de semana e tentar fazer rompimento de estrutura, coisas do tipo. Mas não podemos esquecer que a precificação para a próxima paulada do feed costuma acontecer, como a gente mostrou em todas as vezes que o feed anunciou taxa de juros, 13 dias, de 10 a 13 dias antes de acontecer a precificação que derrubou brutalmente o preço do criptoativo. E se a gente vai repetir esse mesmo cenário, podemos esperar, pelo menos para o próximo, entre o dia 17 e o dia 20, a gente começar uma queda grande para precificar o que vai acontecer no feed. Então, tome cuidado para a semana que vem, se você está no long. Eu acho que até essa data, até dia 17, dia 20, a gente deve ver o Bitcoin tentando forçar resistências importantes, mas na sequência, depois dessa data, a gente deve fazer uma retração, tá certo? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, vai me ajudar bastante aqui fazendo o nosso canal evoluir. Deixe o seu like também, é muito importante. Mas o principal é você compartilhar o vídeo para os seus colegas para que mais pessoas possam ficar atentos com a novidade da Tron e da HT também. A HT subiu bastante, tá certo, gente? Deixe nos comentários se você tem algum projeto que você gostaria que a gente analisasse, que a gente vai trazer aqui para você no próximo vídeo, acho que vai ser na segunda-feira, às 18 horas da tarde. Eu aguardo você aqui para a gente dividir esse espaço mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês, bom final de semana, bons negócios. A gente se encontra lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho